Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos. Por que não outros conteúdos? No conteúdo de hoje nós vamos mostrar como fazer a junção, a união e duas taulas para criar um tampo. Nós fizemos aqui, eu e meu amigo Jurandir, um tempo atrás, seis grampos sargento para utilizar no nosso serviço aqui de marcenaria. Mostramos no primeiro vídeo como fazer esses grampos e no segundo mostramos os materiais que foram usados para a confecção dos mesmos. Só que aqui no canal as pessoas gostaram muito dos vídeos, mas cobraram na prática se realmente os grampos funcionam para a junção desse tampão que a gente pretende fazer. Então a gente está aqui com duas taulas para fazer essa junção. Meu colega vai falar aqui o motivo por que estamos aqui com esse material. Bom gente, nós precisamos aqui de uma largura de 50 centímetros, mas como não existe taula com essa largura, poderia ser outro material MDF aí sim. Mas ele que é esse material cliente, vai ser unir e prensar essas duas taulas, que vai dar a medida aproximada, depois vamos recortar para fazer o tampo. Vamos usar uma cola, é uma cola importada, não é uma cola nacional, mas muito boa, inclusive ela é até aprovatável. E hoje, como o José falou disso, nós vamos mostrar na prática a gente colando e prensando essas madeiras. Pronto, é isso aí. Eu peço que você acompanhe, você que cobrou lá no comentário sobre esse detalhe que faltou, espero aí que você acompanhe o vídeo até o final. Vamos agora fazer, colocar dentro, as taulas dentro dos grampos que estão aqui, né? E a gente nessa etapa, a gente vai acelerar o vídeo para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Peço aí que no final vocês se gostarem, curtam, deixem seu comentário. Você que está chegando pela primeira vez, se inscrevam no canal. E a meta para esse ano é a gente atingir aqui 10 mil inscritos no canal. Espero que você que está chegando pela primeira vez, venha fazer parte dessa família, daqueles que já estão aqui. São pessoas bacanas que acompanham o nosso canal. Quando eu digo o nosso, é o meu, é o dele, é o seu. A gente tem que dividir e compartilhar o que é bom com as pessoas. Ok? Vamos lá? Bom pessoal, como vocês viram, vamos lá. Colocando a cola na madeira, agora é a hora de acionar aqui os grampos para prensar, juntar e prensar essas duas taulas. E aí E aí E aí Bom gente, como vocês já acompanharam, fizemos aqui a junção e a pressa das tábuas, efetuei uma limpeza do excesso da cola, que é uma bucha úmida com água, e vamos agora aguardar 24 horas para retirar os grampos e aí ver o efeito, ver o serviço do grampo. Bom pessoal, passadas as 24 horas da cura da cola na madeira, agora chegou o momento da gente desmontar, vocês vão acompanhar com a gente aqui, nesse momento de desmontagem aqui dos grampos da talba, e a gente vai ver se realmente a cola funcionou aqui, se os grampos também funcionaram direitinho na junção e na pressa desse material aqui. Vamos lá ver? Vamos agora verificar aqui o lado da frente, vou tentar mostrar aqui para vocês, e depois o lado de trás, ok? Vamos ver aqui, ó, segura, a parte do trás também, segura aí. O bacana dos grampos é que, como ele serve de junção e prensa, aí deixa a talba mais retinha. Bom pessoal, agora nós vamos mostrar em detalhe o resultado da colagem, ficou praticamente imperceptível. José vai aproximar a câmera, para mostrar bem próximo, como ficou a colagem. Isso aqui, vai ter lixa, selador, lixa novamente, outro selador, depois um verniz. Praticamente não se sabe onde foi colado, porque não há espaço entre uma talba e outra de maneira nenhuma, ok? Se você gostou, deixe seu comentário aqui, deixe seu like também, você que chegou pela primeira vez, se inscreva no canal, faça como os outros participantes que já estão aqui já, há quase um ano, neste canal, o canal criado em 2017. E, não mais, a gente se vê nos próximos vídeos, onde eu vou estar trazendo aqui a confecção ou a construção de um biô, onde esse tampão aqui vai ser utilizado. Beleza? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma